Estou descrente, como dói a ingratidão, já fui valente, mas perdi a cotação. Estou descrente, como dói a ingratidão, já fui valente, mas perdi a cotação. Foi corrido pelos valentes do morro, foi vencido, apanhei que nem caixou. Foi corrido pelos valentes do morro, foi vencido, apanhei que nem caixou. Tudo acabado, ninguém tem pena de mim, já fui homem respeitado, o castigo é sempre assim. Tudo acabado, ninguém tem pena de mim, já fui homem respeitado, o castigo é sempre assim. Fui agredido pelos pampas do lugar, estou perdido, nunca mais quero brincar. Fui agredido pelos pampas do lugar, estou perdido, nunca mais quero brincar. Foi embora, toda fama do passado, fujo agora, até de um gato pingado. Foi embora, toda fama do passado, fujo agora, até de um gato pingado. Tudo acabado, ninguém tem pena de mim, já fui homem respeitado, o castigo é sempre assim. Tudo acabado, ninguém tem pena de mim, já fui homem respeitado, o castigo é sempre assim. Tchau!